Ai, ai, bom, pessoas, tô online, quem tiver aí online agora dá um oi, fala comigo, que aí eu começo a live, faltam seis minutos, mas resolvi entrar logo pra não deixar ninguém esperando, vamos ver, né, quem aparece aí, já compartilhei, né, em algumas redes sociais, ver se eu consigo compartilhar aqui também, vamos lá, compartilhar. Hum, acho que eu vou compartilhar no, hum, vou compartilhar no WhatsApp, por enquanto que as pessoas entram, eu vou, meus contatos, compartilhar, meus contatos, ok, ok, eu não sei nem como é que compartilha, meu Deus do céu, mas tudo bem. Ah, tá aqui, vamos lá, vou botar aqui, live, AM, amigos, não, bota AMR, bom entendedor, minha palavra abaixo, ui, mosquito bem nas minhas costas. Eu vi que tem quatro pessoas online, teste, tão me ouvindo, quem tá, quem tá me ouvindo, se alguém puder escrever nos comentários vai me ajudar muito. Manda um salve pro Piauí, salve pro Piauí, salve mandado. O áudio tá legal, gente, porque tem um ventilador ligado aqui, eu quero saber se ele tá fazendo barulho, ou se tá atrapalhando, podem ser sinceros, viu? Tá, tá bom, perfeito, excelente. Vocês vão ver uns mosquitos passar aqui toda hora, que tem muito mosquito aqui em casa, mas muito mosquito mesmo, então, desculpe aí, Júlio Cardoso, Gutenberg Leal. Pessoal, um beijão e um abraço pra todo mundo que tá online. Bom, eu quero começar essa live pedindo desculpa, porque eu marquei ela às sete horas da noite, e infelizmente, teve uma construção aqui em casa, né? Quem acompanha minhas redes sociais viu que tá colocando a porta em casa, e como tá sendo colocada a porta, tô sem saber pra onde olhar. Eu tava fazendo muito barulho, eu quase não consegui fazer aula ontem, né? E outra coisa que eu não sei se incomoda vocês, mas eu tô bem, eu tô aparecendo muito de camiseta nas lives, porque aqui no Nordeste, às vezes faz 33 graus à noite, graus à noite, e eu tô muito confortável, né? Hoje eu tô de calça de moletom e camiseta, então, vai ser nessa coisa família, nessa coisa bem leve, porque o canal é leve, é transparente, como vocês, e assim a gente vai trabalhando, feliz, e fica tudo bom, né, galera? Mas qualquer coisa aí que incomodar de som, de imagem, se vocês acham que tá informal demais, só bater o fio que a gente vai mudando. Bom, quem acompanha, sabe a propaganda que fiz dessa live, já tá ciente de que o assunto é sobre estudar na Rússia. Amanda Maria, boa noite, querida, também. Walter Tranquilo. Opa, obrigado, Walter. Walter, né, o Walter tá meio americanizado. Então, vamos lá. Eu copiei num caderno aqui algumas perguntas que eu recebo, eu recebo perguntas constantemente, e aí o Wilson, e as perguntas são sobre a Rússia, né, sempre cultura, sempre conhecer pessoas. Eu fico impressionado que vocês têm uma aproximação tão grande comigo que até segredo, gente, a galera compartilha. Ai, Kaique, eu tô apaixonado. Ai, Kaique, eu tô apaixonada. Kaique, tudo, tudo que vocês imaginarem eu recebo de mensagem. E isso pra mim é legal, né, que vocês acreditam no meu trabalho, vocês têm um vínculo de amizade comigo. Bom, e entre as perguntas que eu recebo, eu recebo umas perguntas frequentes, né, sobre assessoria. Antes de começar a responder que até o tempo de algumas pessoas entrando, eu quero dizer pra vocês que os oi que vocês mandarem, recado, essas coisas que eu vou vendo, que eu vou vendo, né, rolando aqui. Eu vou tirar um tempinho depois pra responder, mas eu vou seguir a live pra não atrapalhar o fio da meada, porque é muita coisa, acredito hoje, que nós vamos comentar. Mas, de antemão, quero dizer boa noite pra todo mundo. Receba o meu carinho, um oi, tchau, salve, tudo que vocês quiserem, que vocês pedirem. Sinta como se eu tivesse dado no coração, porque vocês realmente são mais do que amigos da Rússia. Vocês são amigos do Kaique, vocês são família da Rússia, né, o canal poderia ter até esse nome, mas tá bom, amigos, tá mais bonitinho. Bom, pessoal, eu recebo bastante perguntas sobre, Kaique, o que você acha de estudar na Rússia? Kaique, vale a pena estudar na Rússia? Kaique, as vantagens e tal. Então, eu vou iniciar essa live respondendo essa pergunta que engloba todas essas outras. Se vale a pena estudar na Rússia? Sim, vale muito a pena estudar na Rússia. E por que que vale a pena estudar nesse país? Primeiro, pela tradição, nós sabemos que a União Soviética teve vários pontos bons, como também pontos ruins. E dentro dos pontos bons e ruins, se eu posso citar um ponto bom, eu posso citar a educação. Que a herança da educação da União Soviética realmente é forte e é visível. E algumas pessoas questionam, né, ah, mais que nada, estudar na Rússia, né, prefiro estar no Brasil. Gente, se vocês forem para o ranking das universidades no mundo e vocês só olharem lá no ranking as 100 universidades, você vai ver que entre as 50, vamos dizer assim, você vai encontrar algumas faculdades russas. E do Brasil você só vai encontrar uma, eu acho que é entre os 50, pelo menos um ano retrasado, não sei se entrou agora, que não sei se é PUC, o nome dela é de São Paulo. Mas tirando essa, você não vai encontrar, vai encontrar várias outras universidades russas na frente. Não estou dizendo aqui que a Rússia é melhor do que o Brasil. Estou fazendo um comparativo para vocês terem a noção do quanto é vantajoso estudar na Rússia. Outro ponto que eu gosto sempre de frisar, e eu vou citar como exemplo Medicina, que é o carro-chefe, onde os brasileiros, a maioria deles, saem do país para estudar Medicina. E por quê? Primeiro porque Medicina, quase todas as universidades russas não precisam de prova para você entrar, não há vestibular para você prestar Medicina. E, lembrando uma coisa que algumas assessorias falam e que é mito, que é mentira. Bom, deu uma queda, mas vou seguir. É vestibular, anotar aqui para falar mais lá na frente. Não há vestibular. Parabéns pelo canal. Brasil nenhum entre as 100. Obrigado, Gutenberg. Então, não, ainda não fui à Rússia. Lucas Martins perguntou. E o que é que acontece? É muito vantajoso estudar na Rússia por um porém. Vamos colocar um parâmetro aqui importante de ser observado. Se você vai fazer Medicina aqui no Brasil, eu estou falando de Aracaju, que fica em Segipte, no Nordeste, onde eu moro, o menor estado do Brasil. Medicina custa quase 6 mil reais por mês. Eu trabalhei na universidade que o valor era esse, dava quase uns 6 mil reais. Na Rússia, você consegue estudar por 7 mil reais o ano Medicina e com a qualidade superior ao Brasil. Então, eu não preciso fazer matemática, eu não preciso somar e nem estar pesando prós e contras. Já está na cara de que é bem melhor você pagar 7 mil por um ano. Sendo que a Rússia tem várias universidades, entre as 100, no top mundial, e o Brasil, não. Não tem a mesma colocação. E tem a herança maravilhosa da União Soviética em relação ao estudo. Sendo assim, é mais vantajoso e é bom estudar na Rússia. Fechei o início da live com esse ponto. É vantajoso estudar na Rússia. Aí eu recebo muitas perguntas também. Kaique, para estudar na Rússia, qual documentação eu preciso? Bom, algumas universidades variam. Eu já entrei em contato com universidades. E quero deixar bem claro para as pessoas que eu não estou falando aqui coisa de achismo. Ah, eu acho que cobra isso. Eu acho que pega aquilo. Não. Eu já conversei com algumas universidades. Já falei com a direção delas diretamente. Eu tenho meios em algumas universidades. Eu converso. E vou até citar nomes das universidades que eu já conversei. Eu já conversei com a Lobachevska, de Ninja de Novgorod. Inclusive, eu trabalhei com as reitoras dela na IDOESPOS 2014, que é a Lilian e a Yulian, o Amor de Pessoas. E eu trabalhei com as duas. E dentro desse trabalho com as duas, depois eu criei vínculo, conversei. Eu já troquei meio com a Universidade de Samara, Belgorod, a FEF de Vladivostok. Já conversei com a direção da FEF. Com o Krasnoias, que também já entrei em contato. Eu junto com o Dimitri. E algumas universidades. Posso garantir para vocês que entre essas universidades há algumas diferenças na questão da documentação. Tem uma universidade que eu já vi pedir certidão de nascimento. Tem uma universidade que não pede certidão de nascimento. Tem uma universidade que eu já vi pedir documentos que não pedem outras. Bebeu um golo d'água aqui. E o que é que acontece? Em suma, o que é que você precisa de base? Eu vou falar os documentos base. Base para isso. Pretendo ir sim, Lucas. Os documentos básicos você precisa. Certificado de conclusão de ensino médio. Certificado histórico de conclusão de ensino médio. Ah, eu sou nível superior. Se é concluído, se você concluir o nível superior, então vai ser o certificado histórico do nível superior. Mas se você está cursando ainda, ou você vai cursar e tem já o médio, certificado de ensino médio. Não precisam anotar isso não, que essa live vai ficar salva no canal. Aí vocês podem assistir com calma e dando pausa. Mas enfim. Além do certificado de conclusão do ensino médio, vocês vão precisar do histórico também. Eu, Kaique, aconselho vocês tirarem a cópia, pegar o certificado, ter ele em uma página e ter o histórico em outra. Tem universidades que... Que escolas, desculpa, que já dão juntas. De um lado é o certificado de conclusão de ensino médio e do outro lado as notas. Na verdade, acho que todas são assim. Mas quando você for digitalizar, você pode separar. Eu separei, né? Ambos. Mas fica a critério. Então, certificado histórico de ensino médio. Passaporte. Passaporte. Eu não precisava nem dizer, mas é bom detalhar tudinho. Passaporte. Além do passaporte, vocês vão precisar de exame de HIV, né? E esse exame vocês vão ter que fazer três meses antes de ir pra Rússia. Então, se você vai daqui a um ano, se você vai daqui a seis meses, nem faz, porque vai ser perda de tempo e dinheiro. Faz se você quiser saber da sua saúde. Mas tem que ser com três meses de tempo pra vencer. porque é o limite que eles pedem. Então, certificado de conclusão de ensino médio, histórico de ensino médio, passaporte, exame de HIV. Uma coisa que eu vou aconselhar vocês a terem, tem universidade que não vai nem te pedir e tem umas que você pode tirar lá. Mas eu, Kaique, sou do tipo meio que avançado em alguns pontos. e o que é que acontece? Você pode, você tira doze fotos, três por quatro, e doze fotos, cinco por sete. É bom ter que eu já vi a universidade que teve. Eu sei que tem gente que pode vir aqui nos comentários, como já fizeram isso em vídeo meu. Ah, mentira, Kaique tá pedindo, Kaique é mentiroso. Essas informações são falsas. Gente, eu conversei direto com a universidade. Eu não tô falando aqui o que aluno brasileiro foi, me disse. Eu não tô falando aqui que amigo meu A ou B ou C me disse. Mas eu conversei diretamente com universidades. E algumas universidades pedem. Então é melhor você ser precavido do que você pede de surpresa. Então, de documentação tá essa aí. Só um minuto que eu vou ler aqui que escreveram. Gildo Pereira. Olá, Kaique. Sou seu fã. Depois fala sobre os estudantes de mestrado, como funciona. Gildo, muito obrigado pelo carinho. E eu não tenho propriedade pra falar sobre mestrado, que eu não domino isso. Mas continua vendo a live que eu vou indicar uma assessoria que agora eu vou começar uma parceria com ela. E que eu tô gostando bastante. E eles podem, ele pode te alertar sobre isso. Bom, o próximo Lucas Martins. Universidade russa em aula em inglês. Tem universidades russas que ministrem a aula em inglês. E eu vou entrar nesse assunto já já também. Wilson Tenório. É, porém, depois que tem, tem que validar o diploma, que não é nada simples. Sim, sim, tem que validar o diploma. Isso é verdade. E depender do curso. Tem cursos que não precisam validar, que não é o caso de medicina. Medicina precisa. Sim, da aula em inglês. Teste de HIV. Primeira vez que ouço algum país pedindo isso. Tem um palavrão final. Sim, pede, pede porque eu acho que eu já ouvi falar até que estão tentando fazer uma lei pra parar com isso, mas eles pedem e fazer o que? Bom, é... Bom, eu quero agora entrar no assunto sobre assessoria. Pessoal, eu tenho recebido muita pergunta de qual assessoria boa. Se, Kaique, eu devo me fechar com assessoria A, eu devo fechar com assessoria B, o que você acha de tal assessoria. Pessoal, eu tenho recebido muita pergunta e eu quero dizer pra vocês uma coisa. Olha, seria antiético eu falar aqui na live ou quando alguém me manda uma mensagem eu estar falando de assessoria A, de assessoria B, de assessoria C. É óbvio que eu conheço as assessorias que tem, pelo menos as mais famosas que tem no mercado, que são três. Só vou citar o nome delas pra vocês dizerem que eu conheço, que é a Aliança Russa, a Alá e a Conexão Bésio-Rússia. Não vou falar sobre elas particularmente nem diretamente. Nem vou citar se é boa, se é ruim, porque é uma questão ética. Eu não posso estar falando disso, mas, gente, deu uma queda, mas se preocupe não com aquela dita que conserta quando o vídeo estiver opado. Mas assim, não me perguntem, não checam aí que assessoria tal presta, assessoria tal não presta, porque por respeito a eles, por respeito a conhecer os três, a já ter trabalhado com um deles, eu não posso estar falando assim que é antiético. mas eu vou falar de geral e tem outras assessorias também que não são só essas três. Essas três são as que dominam o mercado atualmente Brasil-Rússia. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre, tem também outras pessoas, lembrando, brasileiros e outras pessoas que fazem serviço de assessoria, mas que são empresas começando ou pessoas que fazem o serviço. e eu tenho recebido uma pergunta e recebido alguns comentários de coisas que pessoas têm feito que eu tenho ficado pássimo. Por exemplo, eu recebi três alunos que esses três alunos chegaram para mim e tiveram problema com uma assessoria do mercado e os pais conversaram comigo, inclusive um deles falou, cara, você pode fazer uma live com meu pai e meus pais. eu disse, posso? E eles, ela, a mãe, conversou comigo, disse aluna e disse, olha Kaique, tivemos um problema com assessoria e tal, a assessoria chegou e cobrou tanto, perdi três mil e quinhentos reais com essa assessoria. Sônia, beijão minha querida, minha irmã do coração. E nisso, nessa confusão, eles disseram, Kaique, quem você nos indica? E na época eu me indiquei uma outra assessoria e a mãe falou, né Kaique, eles estão indo porque eu confio no seu trabalho, eu confio em você. eu já assisti a seus vídeos e tal. Mas, é, o que é que eu, volto no assunto. E dentro dessas assessorias eu vi que tinha uma assessoria cobrando, cara, se eu não me engano, era, eu, conversaram comigo que era quinhentos dólares por uma carta convite. Gente, isso não existe. Carta convite é um documento que depois que você se inscreve e que a vaga é dada pra você na universidade, a universidade manda pra você uma carta convite e com essa carta você faz o seu visto, você teve o seu visto de estudante. E uma assessoria tava cobrando quinhentos dólares por isso, isso não tem preço e se tiver um preço burocrático, acho que de, sei lá, de setenta reais eu tô inventando um valor pequeno, então não existe. Outra coisa é que uma pessoa mostrou pra mim, uma assessoria cobrando cerca de quinhentos reais no Visa Travel Money que é VTM, é um cartão que você deposita dinheiro nele, vai com ele pra Rússia e saca já convertido na moeda do país ou de qualquer país que você escolher, né, ou euro ou rubro, ou, minto, desculpa, em euro ou em rublo, ou, em euro ou em dólar, aí lá você troca em casa de câmbio, em vários locais na Rússia você pode trocar. Ou então você saca no, em rublo, se eu não tô enganado, e tem uma taxinha. Uma assessoria tava cobrando quinhentos reais por isso. Gente, o VTM, Visa Travel Money é um cartão de graça. De graça não, a confecção do cartão custa seis reais e cinquenta e é, você vai com o equivalente a cem euros ou cem dólares em reais e eles depositam esse dinheiro no seu cartão e esse dinheiro fica lá, é seu, é intocado. Não custa quinhentos reais. Essa assessoria, se uma assessoria te cober isso, ela tá te roubando. A palavra é essa, né, gente? Não digo nada, ah, vou te dar instrução. Ah, de qualquer forma, instrução ou não, eu explico pra vocês depois como fazer esse cartão. É simples, não tem bicho de sete cabeças. Eu fiz o meu e tenho propriedade do que eu tô falando. Então não sejam roubados. Deixa eu ler mais comentário aqui. Boa, boa noite, Kaique, Gilmar Almeida. Ótimas informações, opa, boa noite também. Vani, ai, meu amigo do México, cheguei. Olá, querido amigo, saudade de você. Olá, meu amigo, te amo muito também. Um irmão pra mim. Gutenberg Leal, por essas e outras é bom seguir o Caribe. Ô, Gutenberg, obrigado. Então, deixa eu voltar pra equipe, gente. Obrigado pelo carinho. Bom, outra pergunta que eu recebo bastante, as pessoas chegam pra mim, Kaique, Cusco, eu ouvi falar que Cusco é a melhor universidade da Rússia. Pessoal, olha, Cusco ministra aulas de inglês, mas Cusco não é a melhor universidade na Rússia. Inclusive, tem muitos alunos que não gostam e que falam mal de Cusco. não sei, quer dizer, até sei o porquê, mas é algo muito pessoal e eu não posso aqui expor nomes, coisa do tipo, mas Cusco não é a melhor universidade da Rússia. Isso é mito. Cusco ministra em inglês, mas também não é a única que ministra em inglês. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que existem algumas cidades na Rússia, como Belgorod, como Cusco, e como algumas outras, que só levam alunos que fecham por assessoria A ou B, porque as assessorias têm parceria com essas universidades. Então, se você quer ir sozinho ou se você quer uma assessoria e essa assessoria não pode levar você pra Cusco ou pra Belgorod, não tenha medo, gente. Abre o coração pra ir pra outra universidade porque uma coisa é fato, as universidades russas são maravilhosas e tem várias, tem Vladivostok, que é incrível, tem Moscou, São Petersburgo, a Rússia é imensa e o que não falta é universidade. A assessoria A ou B, você diz, só posso mandar você pra Vladimir, só posso mandar você pra Cusco, só posso mandar você pra Belgorod. Então, você diz, um beijo, tchau, vou procurar outra. Deixa eu ler aqui mais. Francisco Júnior, aí que eu cheguei, opa, bem-vindo. Como é questão trabalho por lá? Eugênio, trabalho eu não domino, então eu não vou falar por enquanto, se eu encontrar alguém que possa falar, eu trago pro canal, mas como eu não sei, eu não posso ensinar o que eu não sei, mas desculpa mesmo, se não falava de boa. Abel Júlio, Kaique, tem como ir pra Rússia só falando português e aprender outro idioma lá? Tem, mas é muito complicado, é muito difícil, e eu não recomendo. Eu tenho coragem de ir falando só português, mas eu não recomendo. Vamos lá. E cuidado com as propagandas enganosas. Há muita empresa aí querendo fazer propaganda do que não existe, ou vender seu peixe, ou conseguir fechar o melancia, o contato que eles têm. Pessoal, desculpa, mas eu vou comer de vez em quando que eu fico agoniado, só falando, sem comer e beber nada. Problemas com... Pronto. Aí eu coloquei aqui, desculpa, Kaique, conhece a cidade, Universidade de Tumen, Sim, já dei uma pesquisada nela, é um local excelente, lindo, e bacana de se estudar lá. Voltando. Inclusive, o prédio é incrível lá. Problemas com assessoria. Pessoal, então como eu já contei, eu ajudei três alunos, tive o prazer de ajudar três alunos, que tiveram problema com assessoria. E eu já presenciei outros problemas também. Uma vez um aluno foi por uma universidade que prometeu que iriam pegar ele no aeroporto, e com alguém que falava a língua dele, o espanhol. Chegou lá, na universidade, ele chegou no aeroporto, esse aluno, e mandaram o senhor pegar ele. O senhor só falava em russo. Ou seja, ele foi pra uma placa com o nome do aluno em russo, e o aluno não conseguiu ler, então se perderam. Ele ficou desesperado, e não tinha ninguém na hora da assessoria pra ajudar ele. Porém, como eu sou zumbi, eu não durmo direito, eram as três, quatro da manhã, eu tava acordado, e ele falou pra mim, Kaique, tô desesperado, tô perdido. Eu digo, calma. O cara ligou pra mim, não sei se ele falou em inglês, eu não sei se ele falou em espanhol, eu não sei em que língua ele falou. Eu digo, cara, ele falou em russo, porque se você não entende inglês e espanhol, mesmo sem saber, então é russo. Fá lógico. Aí eu disse, tá, não se preocupa, me dá o telefone dele. Ele me deu o telefone, eu escrevi lá em russo uma mensagenzinha básica dizendo onde o menino tava, ele se encontrava e deu tudo bem. E não era um serviço meu, mas você tem que fazer pros outros o que você quer pra você, e fui eu que tenho indicado o aluno pra uma assessoria, teve esse imprevisto e eu dei a dica, consegui ajudar ele. Só que aí chegando lá, a universidade que ele foi, o banheiro era horrível, era um banheiro pro prédio todo, era pro andar todo, o banheiro parecia câmera de gás desses filmes de Hitler assim, e tipo, tava sem aquecimento, era sujo, era muito feio, ele inclusive gravou o vídeo e mandou pra mim. Não peçam que eu não tenho mais excluir esses vídeos. Mas, quando você procurar uma assessoria, peça pra ela foto de prédio, foto das instalações, foto do banheiro, porque muita assessoria por aí quer empurrar você pra uma universidade feia, suja, ruim, e te mostra fotos maravilhosas, quando chega, não é isso. peça foto pra onde você vai, e é a obrigação da assessoria, já que você tá pagando, não é favor e nem de graça. Bom, então, esse foi um problema que eu vi com o aluno, ele foi mandado pra um lugar ruim, ele se perdeu na hora da chegada, então foi toda a falta de cuidado que teve com relação a ele. Bom, eu botei o nome da aluna aqui, mas só pra eu lembrar da história, eu não vou ler não, que é falta de ética mesmo. Bom, propaganda de ganhosa banheiro, eu já falei, problemas que tive com o aluno, ah, então, problemas acontecem, gente, agora eu vou contar a experiência que eu tive. Eu assessorei junto com o Dimitri, um aluno, daquelas noiasc, e a universidade tinha conversado comigo que não precisava fazer um procedimento na documentação desse aluno. e daí o Dimitri conversou com a universidade, com a diretora, ele é russo, ela é russa, conversaram, e a rio Rússia, que era eu e Dimitri na época, conversamos, e a universidade disse, a documentação está ok, pode mandar o aluno. Mandamos o aluno. Quando o aluno chegou lá, a universidade falou, sabe o quê? Ah, não, precisa fazer esse tal procedimento na documentação. E o aluno ficou triste, ficou meio nervoso, meio chateado, conversou comigo, foi super educado, e com o Dimitri, e o Dimitri falou com ele, nós falamos com ele, olha, vamos dar um jeito, porque a universidade falou isso conosco, e tal. Foi conversado, graças a Deus, deu tudo ok. Então, imprevistos podem acontecer, inclusive da parte das universidades, às vezes também, nem só nossa, e nem da assessoria, mas se a assessoria tiver compromisso com você, eles vão conversar com você, eles vão agir com você, vão agir claramente com você. Kaique, por que você não está mais com assessoria? Pessoal, eu parei com assessoria, junto com o Dimitri, porque, como eu não estou na Rússia ainda, eu não quero mandar o aluno para a Rússia sem eu poder receber ou estar perto dele. No nosso pacote, nós pagamos um brasileiro que, ou brasileiro, um russo que fala português fluente, e o russo foi, pegou esse aluno, estudando na mesma universidade que ele, mas, mesmo assim, eu desisti, e hoje eu estou só apoiando a assessoria e não fazendo. Por enquanto, mas em 2019, quem sabe? Deixa eu ver o próximo item aqui. Vou responder mais vocês, deixa eu ver. Eu já fui... Não, não, não. Pessoal, ah, vocês estão conversando aqui, tá, pensei que era perguntar. Bom, vou voltar aqui o tópico. É, o que uma assessoria faz? Pessoal, o que uma assessoria faz? A assessoria tramita toda a documentação entre o Brasil e a Rússia. Então, o seu assessor, ele vai fazer o quê? Ele vai te instruir na documentação, te dizer quais os passos que você tem que dar, te dar toda a assistência e te informar, te mostrar em qual local você vai estudar, receber você lá na chegada e te dar assistência. Ele é uma ponte entre você que está no Brasil e a universidade na Rússia. E... E... E eu tô rindo de um comentário aqui que o menino falou. Tô comendo melancia. Me come, meu Deus. E, é... O que é que acontece? Ele é o responsável por esse elo, por esse vínculo. Ele é uma ponte entre você e a universidade na Rússia. Então, se você paga uma assessoria, ele vai cuidar de todos esses trâmites. Você vai cobrar o valor dele, mas você vai ter algum... algumas coisas por fora a pagar. E vai ser a questão da sua documentação, de uma traduçãozinha, talvez, depende da assessoria, de alguns trâmites. Você talvez pague por fora, mas ele vai dar o valor dele pra ser essa ponte. Deixa eu ver o que vocês perguntaram. Kaique, estou me preparando economicamente para ir à Rússia. Particularmente, qual agência você me recomendaria? Uma que seja confiável e séria, que não exija coisas absurdas. No final, eu vou falar. viu, Abel? Fica de olho aí que no final da live eu vou dizer qual assessoria que eu estou fazendo agora, uma parceria. E quando vocês chegarem aí, ele diz, olha, foi o Kaique da Míriza Rússia que me indicou para que ele saiba aí os trâmites. Melhor ainda, eu vou deixar o meu e-mail para vocês mandarem o WhatsApp, porque aí por WhatsApp eu converso mais com vocês. Viu, Abel? Deixa, manda para mim seu WhatsApp, que aí eu te passo contato direto do diretor da assessoria, do dono. Flávio Santana, você está comendo? Flávio, doido, doidinho. Kaique, uma pergunta, quais cidades você gostaria de conhecer na Rússia? Vladivostok, Smalensk, que foi a primeira cidade russa que eu conheci. Vladimir, que é uma cidade bem cultural. Moscou, São Petersburgo, mas Vladivostok é minha favorita. daqui. E aí, chefinho, Guilherme Bréderick, acho que assim, nome difícil. Chefinho é o senhor, rapaz. Vai ver o negócio é você descobrir uma maneira de fazer dinheiro na internet. Daí você pode ir para a Rússia, sim, sim. Sua fonte de renda é garantida. Verdade, Eugênio. Obrigado pela dica, pelo apoio. Porque eu não estou fazendo assessoria, eu já respondi. Kaique, boa noite, tudo bem, tudo bem, Beatriz. Conseguiu saber alguma coisa sobre o design na Rússia. Então, não, não, Beatriz, eu não conheço ninguém que faz design lá ainda. Então, aproveitando essa live, se alguém souber de design, entre em contato comigo, que estuda design, porque eu preciso criar um conteúdo, porque é uma amiga da Rússia aqui precisando. Deixa eu ver. Bom, deixa eu ver o finalzinho aqui, ainda tem coisa. Por que que eu não estou fazendo? Minha câmera de tese aqui, desligou. deixa eu ver se eu consigo ler. Acessoria, porque não estou fazendo esse ano, parte de Rússia. Por nada, Beatriz, desculpa mesmo, porque realmente é difícil encontrar as pessoas, elas assistem meu canal, mas elas não me procuram muito, então só consigo dar a dica das pessoas que eu tenho acesso, das que eu sei, que eu conheço. Kaique, você já consegue entender russo de ouvido, pouca coisa, pouca mesmo. A Universidade de Belgorod. Olha, Belgorod eu posso falar da cidade, Belgorod, que é uma cidade legal, um custo de vida bacana, e a universidade, eu tenho referências de que é boa, eu tenho amigos que estudam lá, mas mais do que isso eu não sei informar, Francisco, infelizmente. Para deixar registrado, Kaique, é um presente esta live, assim como seus vídeos. Ah, Walter, muito obrigado pelo carinho. Beatriz, relaxa, cara, é bem difícil achar informações sobre esse assunto verdade, Beatriz, mas eu acredito que alguém que vai assistir essa live vai se comparecer da gente e vai mandar sim. Sabe de alguém que estuda em Tillman? Não, não conheço não, eu tenho um amigo que ia, mas ele não foi, acabou indo para Krasnoyaski. Bom, pessoal, essa live, Francisco, você achou, meu querido, obrigado pelo carinho, mas sou tentando ser uma pessoa melhor, que a gente tem que tentar isso cada dia. Caíque, você sabe dizer uma faculdade que tem bastante brasileiros sei, Kusk, Belgorod, e eu vou fechar essa live dizendo isso, fujam disso, pessoal, fujam de universidade com muito brasileiro, por quê? Quando você vai para um país que tem muitos brasileiros, você costuma querer fazer da sua vida um mini Brasil, isso é perigoso porque você deixa de aprender o idioma, você deixa de focar, não, vou estudar russo porque tem amigos brasileiros, aí fica muita farra, muita festa, isso pode prejudicar vocês. bom pessoal, o papo está muito gostoso, é um prazer falar com vocês, mas já tem 33 minutos de live, eu vou encerrar essa live por aqui, mas ela e depois vou estar postando ela lá no YouTube, ou hoje mesmo, ou próxima segunda, muito obrigado pelo carinho de vocês, um beijo no coração, Deus abençoe muito vocês por me acompanharem, pelo carinho, por estar próximo a mim, por esse apoio tão bom que vocês têm dado e eu quero pedir para vocês uma coisa, quem puder, siga o meu Insta, que eu vou escrever até aqui, arroba amigo da, não, eu vou soletrar, arroba A M I G O D A R U S S I A amigo da Rússia, no singular, arroba amigo da Rússia, segue meu Insta, que eu estou postando bastante foto lá, eu vou postar comunicados, entrevistas e várias coisas, inclusive amanhã, amanhã, amanhã eu vou estar apresentando para vocês a minha querida professora de russo, a Olga, eu gravei com ela hoje, gente, foi muito fofo, muito bom, e vou estar apresentando para vocês a minha professora, e quinta-feira vai estar saindo o segundo vídeo com o canal do querido, ai, deu branco no nome dela agora, do canal Rússia Demais, e na próxima, quinta, Talita Campedelli, fofa, vai estar, está aqui no canal, já está gravado, já está programado, cadê, responder as últimas perguntas, Kaique, você sabe de uma faculdade, tem bastante mais de lei, responde, Kaique, tem planos de vídeo na Copa, Wilson, tenho, falta o dinheiro, se você é empresa e quer me patrocinar, faz isso, eu vou estar fazendo uma propaganda tão boa para você na Rússia, olha, louco, Kaique, tenta ver o teu som, porque aqui o Windows está quase topado para te ouvir, desculpa, cara, realmente, não sei o que acontece com esse celular, com esse fone, você esqueceu de falar da agência, vou falar, obrigado, Abel, Gilmar, ótima live, que Deus te abençoe sempre, muito obrigado, meu querido, a você também, a todos nós, eu que agradeço, parabéns, Rafael R, valeu Kaique, ótima live, boa noite, boa noite também, Sônia, Rússia demais, ponto, adorei, Sônia, minha querida, você, todos, mas, gente, a Sônia é uma fofa, linda, uma amiga minha, ela é o esposo, assim, já me conheceu pessoalmente, ficaram comigo, até presente, gente, ela já me deu, roupa de frio que eu tenho até hoje, o casaco, que ainda vou fazer um selfie com esse casaco lá na Rússia, amo você, Sônia, você não é uma amiga da Rússia, não, só é irmã pra mim, e seu esposo também, fofo, Gutenberg, ouvi dizer que os preços aumentaram, muito por causa da Copa, sim, sim, Wilson, valeu, boa noite, boa noite, te adoro, e tenho novidade, manda pra mim no WhatsApp a novidade, ou manda no Insta, por favor, pessoal, beijão, de verdade, pessoal, não hipocrisia, amo vocês, obrigado vocês por acompanhar a live, e eu vou encerrar agora, porque senão vai ficar muito grande, fala mesmo, minha amiga, viu, tchau, beijão no coração, e encerrando a live, pessoal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, beijão no coração, e aí eu vou senão, большimus,